Confecções Deli, esperando você na loja nova aqui em Moema. São muitos endereços, você pode vir comprar, aproveitar, olha. Tá aqui a coleção outono e inverno, muita coisa quentinha, camisas, calças, malhas, os melhores tecidos, os tecidos da moda, você vai encontrar aqui. São muitos e muitos modelos e você compra direto do fabricante. A Deli confecciona tudo isso com muito carinho já há muitos anos. Exemplo aqui, camisa, tem masculina, tem feminina, tá? Mas aqui as masculinas, tem sarja, tem jeans, tem tincel. Pro inverno, deixar o namoradão bem quentinho, aproveita a promoção de ir aos namorados. Em três vezes, ato 360, você pode comprar camisa de flanela pro seu namorado. Então, à vista, 5% de desconto, desconto também pra quem paga com cartão. E calças, olha só o que tem de calça, você tá vendo camisa aqui, mas o que tem de calça é um absurdo. Calças aqui, olha, por exemplo, muitas lavagens, a tradicional jeans, a partir, cada calça, a partir de 25 reais. Tem feminina e masculina, tem também aqui, olha, com outros preços, mas sarja, masculina e feminina. Cargo masculina e feminina, você tem que vir aproveitar e olha, tudo em três vezes. Vamos deixar o namorado e a namorada bonita. Vem pra cá, camisas. Aqui, coleção outono, inverno, lançamentos. Tricoline, não, isso aqui é fio tinto, fio tinto, manga longa. Cada uma, a partir, camisa masculina, manga longa, a partir de 21 reais, cada uma é fio tinto. E tem outros tecidos. Vem, é de segunda a sábado das 9h, 19h30, domingo do meio-dia até as 18h, na Lameira dos Maracatins, 1223 Moema. A loja da Pompeia abre nesse horário também. Lojas de rua Pompeia, Centro, São Paulo, Centro de Santo André. E no shopping, se vira a poera, Centro Norte, metrô Tatuapé, Eicanduva, Interlagos. Pra informações, ligue na DELI, 542-9992. Vem!